Que me lode não é bem, eu não sei o que você vai chegar com a minha vida Porra não, eu não sei o que você vai chegar com a minha vida Vai vir aqui Eu já me enlouei, eu nem enlouei o ordeiro hein? Eu e o pôf! E eu e o pôf!